Eu te entendo agora. Olha só. Ah, isso faz parte. Cara, que triste isso. Faz parte, cara. Faz parte. Eu espero conseguir chegar no teu ponto como tu estás. No meu ponto, cara. Eu penso assim. O ponto que eu já percorri. Não tem mais volta, né? É foda. Uma hora dessa você vai ouvir isso também. Será que tu já não tá ouvindo no grupo, né? Não. Aqueles memes lá que os cara... Sacalagem. Que que eu fico pensando, meu? Aquilo é fake teu? Eu tô com a Anjela Caracal de hoje. Sou eu. Nossa senhora. Os dois quadrinhos tem um passado horrível. Então, gente. O nosso plano aqui é ser do contra. Todo mundo... Na verdade eu não perguntei isso pro Daniel ainda. Mas todo mundo fala mal dos anos 90 e a gente vai tentar te mostrar que não foi tão ruim. Tu que viveu a geração dos anos 90, tu vai ficar um pouco mais feliz agora. É. Então, aproveite. Coloca o seu grunge aí, né? Pra tocar enquanto você tá vendo esse vídeo. Ou então você já entra lá nos... Tecno... Check your body. That's called body. Tipo... É... Será que era o nome daquela porra? Ah, foda-se também. Tá tudo no Spotify. Hoje em dia tá tudo na nuvem. Foda-se. Tá, vamos lá. Então, eu tô aqui com o Daniel. E aí? E aí? E a gente tá no Dino Studio. Olha só. Tá sendo modificado. É. Tem novidades vindo aí. Então, se você é do Rio Grande do Sul e quiser visitar o estúdio, basta agendar a sua visita. Eu acho que assim, primeira coisa. Teve algo muito ruim, entre aspas, que na verdade depois se tornou algo muito bom, que é o surgimento da Image, dos anos 90. Isso. Foi um momento lá que os desenhistas debandaram das grandes editoras e criaram a Image, certo? É. O que a gente tem nos anos 90 é o seguinte. É o pós-Griming Gritty. Aí tu tem no ápice desse movimento, né? Que os quadrinhos eram mais realistas e violentos, de certa forma. O ápice desse movimento é o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. Dá pra pontuar esses dois. Tu também tem os quadrinhos de terror, né? Com os escritores ingleses. O Alan Moore, responsável por Watchmen, já tava escrevendo o Monstro Pântano. E aí, no início dos anos 90, os fãs de quadrinhos que leram esse tipo de coisa, eles pensaram assim, cara, eu quero fazer esses momentos fodas também. Agora, é o superficial, né? E o quadrinho de super-herói dos anos 90, em particular o desses autores da Image, eles tinham aqueles momentos massa velha que tu tinha do Watchmen, do Cavaleiro das Trevas, mas era só isso. Tu não tinha uma história construída. Era pura estética. É, porque a intenção dos caras também era fazer aquela splash page linda, levar na convenção e vender pro fã por não sei quanto. É. Foi um momento, na verdade, que esses caras viraram astros. Um livro muito interessante que você pode conferir é a História Secreta da Marvel Comics. Ela trabalha bastante essas informações. A gente falou também disso no Argcast sobre a Image Comics. Tem um Argcast sensacional sobre a história da Image. O Argcast 135. E eu lembrei disso porque hoje tá fazendo exatamente 26 anos de criação da Image. Por que tu acha que essa pauta veio justamente... Sinal que ele vai virar a noite editando esse treco pra entrar hoje ainda, né? Eu não sei. Assim como tu tinha esse quadrinho extremamente exagerado da Image Comics, a exposição que esses autores tiveram ajudou outros autores que já tinham um status atingido, como foi o caso do Miller, do Bernie, do Arthur Adams e entre tantos outros, a também percorrerem caminhos autorais. E aí tu tem o caso da Dark Horse, que já existia dos anos 80, publicando o Sin City, publicando os quadrinhos do Bernie lá do Next Man, publicando o Malkyman e O'Brien, do Arthur Adams e entre outras coisas. Então, só pra todo mundo entender. De um lado, tu tinha os fãs desses caras bons criando spawn... Aqueles Blood Strike... Blood Strike, Wired, whatever, né? Tudo essas coisas. Tinha lá. E ao mesmo tempo tu tinha os caras que já eram consagrados lá na Dark Horse, fazendo, como tu falou, Sin City, 300, Hellboy. Então, tinha um lado ruim, mas ao mesmo tempo tinha um lado bom. Cara, tu falou tudo. Surgiu Hellboy nos anos 90. Que é uma coisa também, a gente comentou também num Arguecast sobre o Hellboy, ele era tipo assim, o diamante no meio do carvão, né? Sim. No meio do carvão do mercado editorial. Mas tu sabe que essas obras legais, elas estão no meio de uma realidade de mercado que era um mercado especulativo, né? Que tu tinha diversas e diversas variantes covers, as pessoas compravam o número 1 de qualquer revista pensando que o treco ia valorizar como se fosse Action Comics número 1, o que não é verdade, né? E aí, tu teve uma bolha editorial, né? De crise, de especulação no mercado. E as editoras grandes sentiram isso, né? A Marvel, principalmente, né? A Marvel, que perdeu esses artistas. E a DC Comics, que tinha seu panteão de heróis clássicos, precisava renovar aquele tipo de abordagem deles. Então, tu tem a morte do Superman, tu tem a queda do morcego, tu tem todos esses eventos que era pra, tipo, quebrar o aspecto clássico do personagem e tentar apresentar algo de novo. O Superman de jaquetinha, cara, o Superboy, o Batman Azrael, que era o Batman Wolverine com aquelas garras lá e... Putz, agora faz todo sentido agora, colocando em contexto, eu não tinha parado pra pensar na importância do Azrael nos anos 90, né? Como ele era a cara dos anos 90. Putz, o Batman de armadura, com unha desse tamanho, ele matava todo mundo, é. E tu tinha lá os cinco Superman diferentes, né? Que tu tinha o Erradicador, que matava todo mundo. Tu tinha lá o Steel, que era um cientista, tinha o Marretão pra dar porrada, tu tinha o Superboy de jaquetinha, entre outros. Então, eu nasci em 89, então, obviamente, eu não peguei a geração dos 90 tanto assim. Não tinha, sei lá, 12 anos nos anos 90, eu ainda era muito novo. Mas eu, particularmente, eu gosto da morte do Superman, eu gosto da queda do morcego. Eu acho que todas essas sagas do Batman lá do... Qual é o escritor? O Jake Dixon. Jake Dixon. Todos os anos 90 do Batman primeiro é legal. Do que eu li, né? Posteriormente, assim. A experimentação da DC também tava muito forte nessa época, porque a linha Ellsworth, ela bombou, assim. Tu tinha o primeiro, dá pra se dizer, o Ellsworth, que ficou oficial, assim, que era aquela história com a arte do Mignola, o Batman, em 1889. Sim. E aí, tu já tem outras variações do Batman também. As editoras pequenas começaram a borbulhar, começou a aparecer um monte de editora. O quadrinho independente, que tinha aquelas bad girls, por exemplo, que eram aquelas garotas todas tesudas e manteudas, com roupas coladas e extremamente maléficas e badass. Tu tinha Lady Death, que existe até hoje, né? Mas ainda nos quadrinhos independentes, os anos 90 foram muito importantes pelo surgimento do Bono, que foi um dos quadrinhos independentes mais vendidos, talvez o mais engenheiro da história. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, tu tinha coisas muito boas e a gente esqueceu de falar uma. Covertiu. Teve suas raízes, como tu disse lá, com a invasão britânica, nos anos 80, no final, mas aí a gente teve o surgimento do selo nos anos 90. É, foi nos anos 90, com o Guinan. É, e aí teve, deixa eu ver, Hellblazer. Teve isso. Não, não, Hellblazer acho que era 89, né? Não, Hellblazer é anterior. É anterior. Eu acho que assim, constituiu-se a linha editorial dentro da DC, com a popularidade que o título do Senna e as suas ramificações, seus spin-offs também, começou a gerar dentro da editora. E a gente tem que admitir, a DC Comics sempre procurou ter uma linha editorial que flertava com o público mais adulto. A Marvel começou a fazer isso nos anos 80, né? Eles tinham o selo Epic, mas aí caiu por terra. Tinha projetos de novelas gráficas, de graphic novels, a gente citou umas aqui na época do Demolidor também, né? Mas a DC, ele criou um selo especializado nisso aí. E os anos 90 foram, acho que, um top da... Surgiram obras incríveis, né? Preacher, por exemplo. A gente não tem... Claro, a gente tá falando de Marvel e DC, mas, cara, a gente não pode esquecer... A gente tava crucificando a Image aqui. A Image, nesse período, ela tinha a proposta do seguinte. Nós vamos publicar projetos autorais que estão sobre o nosso selo, nós vamos cuidar da distribuição e os ganhos, os royalties vão para os autores. Só que os autores que fundaram a Image, eles começaram a criar pequenas Marvels, né? E quando se deu conta, os únicos caras que estavam ali sempre do início ao fim fazendo seus títulos era o Jim Valentino com o Shadowhawk, era o Eric Larson com o Savage Dragon, que até hoje é assim. E o McFarlane, que tinha ali o universo do Spawn bem contido. O Jim Lee, o Mark Silvestre e o Rob Liefeld, eles tinham universos de personagens. Então, assim, aquele conceito do autoral, ele já tava se diluindo muito, né? Eles só foram retomar isso muito tempo depois, né? E um ponto que a gente não falou, mas eu acho que um grande surgimento, muito especial dos anos 90, foi Alex Ross. E Marvels é de 94, 95? Ah, não me lembro, cara. Eu sei que saia caro pra caralho. A gente tinha aqueles caras que desenhavam que parecem com uma caneta na bunda, né? Vai ficar meio pesado. Tem gente que desenha assim até hoje. Deixa eu cortar essa parte. Daniel, tenta caracterizar o que era o traço dos anos 90, a cara dos heróis dos anos 90. Qual a faixa etária dos assinantes do canal? Olha, gente, qualquer coisa tem bip, tá? As mulheres eram gostosas pra caralho, os caras eram porrados, cheios de veias saltando parecendo um caralho, sabe? Era muito esquisito. As mulheres davam umas voadoras de buceta, assim. As pernas tinham tipo 10, 12 cabeças de altura. Era tudo muito exagerado, mas acima de tudo era muito estilizado. Quando o Alex Ross, ele surge no mercado editorial com um projeto que era bem ambicioso, porque ele trabalhava extremamente com referências fotográficas. O desenvolvimento das suas páginas era muito mais lento do que o de uma revista mensal normal. A gente tá falando de Marvels, que ele levou 3 meses pra fazer, né? Exatamente, é. 3 meses. Então assim, quebrava essa lógica do quadrinho estilizado e que não tinha esse vínculo com a realidade. Quando tu associa isso com aquela expectativa tremenda dos leitores eles quererem ver os seus heróis na real num filme live action, foi o fascínio que Marvels causou. Causou a mim, causou a todas as pessoas que descobriram naquela época. Eu tenho até hoje, por exemplo, aquelas edições com a capa de acetato que saíram do Editor Abril, sabe? Aquilo ali pra mim foi mágico, sabe? E ao mesmo tempo começou a mostrar uma intenção de mudança, vamos dizer assim, do modo de enxergar a arte de quadrinhos. De perceber que as graphic novels poderiam ser histórias extremamente interessantes e não precisavam ser num único volume. Eles poderiam então transformar em minisséries que tinham uma abordagem bem diferente. A Marvel foi muito feliz em ter aceitado esse projeto do Alex Frost com o Kurt Busier. E na sequência a gente teve o Reino do Amanhã, que na verdade era uma crítica aos heróis que a gente estava comentando agora há pouco dos anos 90. E eu acho que na verdade os anos 90 eles terminam muito bem. Na verdade eles começam muito bem com a origem do Demolidor pelo Frank Miller, que agora eu estou me lembrando que é muito legal. Exato. E termina muito bem com Liga do Morso, Autority, se não me engano é de 99, e o Planetary. Eu acho que termina bem. É, ela termina bem, mas ela também termina com uma outra realidade de mercado. Porque nos anos 90, vamos voltar de novo pra Image, 1GB ele vendia 8 milhões de exemplares. Esse mercado especulativo que foi justamente com as variantes covers, que tu tinha a cara saindo de editoras grandes e montando seus projetos em editoras pequenas, e as editoras grandes tentando fazer um evento atrás de outro evento, se não lembra nada gente, um evento atrás de outro evento tentando acompanhar as vendas, pra tentar crescer as vendas. Isso causou uma bolha inflacionária dentro do mercado de quadrinhos nos Estados Unidos, que as editoras tiveram que enxugar suas linhas de produção, muita gente ficou sem emprego. E aí quando a gente tem o final dos anos 90 pra começo de 2000, a indústria de quadrinhos já está muito menos abrangente. Tu já começa a ter a Marvel entrando em falência, vendendo todos os seus direitos cinematográficos pra Sony, pra Fox, pra Universal, pra Paramount, etc. Tu já tem a DC Comics também enxugando a sua linha editorial, voltando a trabalhar com histórias mais contidas. Apesar de terem grandes sagas, tu tinha muito menos tailings. Então os anos 2000, por assim dizer, eles começam bem, mas já com uma realidade econômica bem diferente de mercado. Eu quero a tua opinião, assim, porque a gente colocando na mesa, tem a surgente aberto, tem como a gente falou os independentes, tu tem Marvels, tu tem coisas legais. O que tu acha dos anos 90, Daniel? O que eu acho dos anos 90? Cara, os anos 90, eles foram fundamentais pra tu conseguir notar outros tipos de quadrinhos diferentes. Principalmente pra aquela geração, e eu faço parte dessa geração, que lia quadrinhos de super-herói em demasia e não lia outro gênero. Foi no início dos anos 90 que eu descobri mangá, que eu descobri um quadrinho europeu bacana, que eu descobri outros autores. Eu pude perceber que dentro da indústria dos comics, por exemplo, tu podia contar histórias de terror, histórias de fantasia, histórias de ficção, etc. E profissionalmente, pra mim, foi muito bom, porque eu entrei na terceira geração de autores que trabalharam no mercado americano. Antes de mim, tu tinha Luke Ross, Roger Cruz. Antes deles, tu tinha o Marcelo Campos, o Deodato, o Joy Bennett. Legal que tu veio com uma resposta muito elaborada, muito bonita. Mas não falou porra nenhuma. Eu esperava tu dizer, foi uma merda. Não foi uma merda! Quer saber como que não foi uma merda? Porque dos anos 90, se tu for pensar bem, tu tem autores que trabalharam com linhas mensais e que tem uma legião de fãs e que, de certa maneira, estão ajudando a manter um pouco a pegada legal, assim, de títulos populares do hoje em dia. Por exemplo, Greca Pulo. Greca Pulo, quando cedeu no Batman, você tava gostando lá do Batman nos anos 52, ele surgiu no Spawn. Mas antes do Spawn, ele tava no X-Force. No X-Force depois que o Life saiu do X-Force. A gente vai falar de Grant Morrison, o alvorecer do Grant Morrison foi na viradinha dos 80 pros 90, como é animal. E eu acho que dos anos 90 também saiu um cara que, se a gente for pensar nos dias de hoje, talvez ele seja até o precursor disso. Você tem o Todd McFarlane, que é um cara que saiu do gibi, ele teve visão a ponto de fazer a Todd McFarlane Toys. O cara era uma estrela. Eu não sei se a gente tem um cara tão empreendedor quanto ele antes dele. É assim, a opinião do McFarlane, eu não sei se ela é um tanto quanto polêmica, se você compara, por exemplo, com o tipo de opinião que você tem do Rob Liefeld. Mas o McFarlane, ele tem essa importância empreendedora porque ele descobriu esse terreno da cultura geek dos colecionáveis. Ele começou a trazer o quadrinho independente flertando com as grandes franquias, com os grandes canais de TV. Fez merda com Miracomé? Fez. Né? Mas, é aquilo, ninguém é perfeito. Então eu espero que esse programa tenha sido legal e nostálgico pra você fã da saga do Clone, você que gosta desse tipo de coisa, de heróis renascem... Ah, cara, se a gente for fazer um episódio aqui da saga do Clone, nós também vamos demorar um pouco. Sim, tem essas coisas, né, cara? Então se você é fã, como eu já falei, coloca o seu grude aí pra tocar. Engraçado. É. E se esse programinha for legal, a gente podia até fazer depois um programa sobre os anos 80, talvez anos 70 e citar quadrinhos e acontecimentos e coisas do tipo. Acho legal, acho legal. Muito obrigado a todos os assinantes do canal que foram falar comigo lá na Comic Con Experience, certo? Eu fico muito agradecido e, acima de tudo, eu fico muito contente com aquele nosso vídeo falando sobre a postura do fã junto com o autor tenha repercutido pra vocês. Então eu fico muito agradecido as pessoas que foram falar comigo na minha sessão de autógrafos, adquiriram material meu, compraram print ou pediram sketch. E você sabe que eu não estava cobrando por sketch, então... Olha, por sketch não, por autógrafo, né? Tchau, gente. Tchau.